Bom galera, estamos aqui em Lindóia e a gente está aqui com um amigo nosso que importou recentemente um trailer Airstream, isso veio de Carlyle, foi comprado em Carlyle em 2010 e a gente estava lá e depois de dois anos de bagunça para conseguir importar e pagar os impostos, chegou e é a estreia dela aqui, está aqui com o Ford Coupé que veio de Jundia ir para cá puxando o trailer, é um Ford Coupé 47, todo original e o show que é o trailer Airstream de alumínio, com ar condicionado, show de bola, vamos entrar ali para ver por dentro cara, faixa branca, calotinha Baby Moon, ar condicionado, diretamente dos Estados Unidos aqui para Lindóia, interior de São Paulo, muito, muito legal, o ano do trailer 1967, Airstream Vamos lá galera, ver dentro do trailer, muito legal, o Cuca podre, vamos entrar lá dentro dentro do trailer, o dinheiro, o pai de carlyle, os irmãoshun penseram oeli, a jovem que beleza, muito legal, muito legal, tem uma boa imaginação de Sérgio de Lisboa, tem uma boa imaginação de Sérgio de Lisboa, e aí ali, não tem uma matéria de e aí, e aí, ok, tudo bem, a gente vai ver a ver que a gente tá dando um padrão, não tem um padrão de Sérgio de Lisboa, ó, uma matéria de Sérgio de Lisboa, na sua casa tem um padrão de Sérgio de Lisboa, banheira? Não, não tem. Banheira? Banheirinha! Tem uma banheirinha ali, ó. Você fica com a corada. Eu não acredito, cara! Tem uma banheira mesmo, velho! Cara, que show de bola, velho! Cara, mas tá muito inteirinho, velho! O restaurante é do seu! E aqui eu vou sentar do lado da minha amiga aqui. Vai lá, vai lá! Direto de lindo! Um abraço a todo mundo aí, valeu!